Amigo do Portal JC 24 Horas, bom dia! Estamos aqui na quadra da escola Bucaneto 7, onde nesse momento está acontecendo. Estou sendo desenvolvido um projeto onde tem na liderança a professora Deilange. Os alunos do primeiro ano elaboraram e estão executando nesse momento. E ela vai explicar para a gente esse momento aqui diretamente do SET Bucaneto. Professora, bom dia! Muito obrigado mais uma vez por participar aqui no J4C 24 Horas e fala desse momento que está sendo desenvolvido aqui no SET Bucaneto. Bom dia! Bom dia, então hoje a gente escolheu para fazer a combinância do nosso projeto Aprendendo com os Jogos. Trata-se de um projeto elaborado pelos alunos do primeiro ano, do primeiro ano A e do primeiro ano B, integral, e que estamos aplicando hoje com os alunos do oitavo e do ano Mãe. É um projeto da disciplina Projetos Pedagógicos Interdisciplinares, onde nós elaboramos dez jogos e escolhemos sete jogos hoje para apresentar para os alunos. É um dia propício, até porque estamos no tempo de Copa do Mundo, a Selação Brasileira joga hoje, e o projeto ficou culminante exatamente com esse dia tão especial. Isso, então, hoje é um dia especial, as aulas, inclusive, vão encerrar mais cedo, daí o final do Júlio do Brasil, e, no entanto, as meninas escolheram essa data, e estamos aqui todo mundo. A gente está com a presença de todos os alunos, estávendo essa aplicação, e são jogos da nossa infância, da nossa geração, que foram adaptados para essa geração mais jovem. Você pode citar para a gente, quais são os jogos? Isso, a gente tem aqui a Maranhinha, o Jogo da Velha, a Pescaria, o Dominó, o Salsa, o Letrano, só que todos eles foram adaptados para as áreas de conhecimento. Por exemplo, o Dominó é o Dominó de multiplicação, o Jogo da Velha, é um jogo da velha que você precisa responder perguntas sobre história de uma eficiência para conseguir jogar. Então, todos os jogos foram adaptados. a Batata Quente, onde a gente tem conhecimento de todas as áreas, natureza, matemática, humana e linguagem. Então, foram feitas adaptações. A gente colocou essa diversidade de hoje para retornar para os jogos de antigamente, e talvez o tempo inteiro, fazer uma super revisão para as provas de fim de ano. Você vale no ponto? Então, para os alunos que elaboraram a disciplina de projetos pedagógicos, vai na nota que se mexe. Para os alunos do oitavo e nono ano, que são os nossos convidados, é valendo conhecimento, e a escola também trouxe um brinde simbólico para a equipe que conseguir pontuar mais respostas corretas. Muito obrigado pelo esclarecimento. Parabéns pelo projeto. Projeto muito interessante, até porque quando se trata de conhecimento e poder ser desenvolvido com jogos, fica muito mais interessante ainda. Exatamente, fica muito interessante. É uma aprendizagem significativa, e como você pode ver, eles estão interagindo bem, no ambiente aberto, devido à questão dos filhos, então a gente escolheu também, tudo foi pensado, tudo foi calculado com muito carinho para que a gente possa ver esse aprendizado. E a gente fica feliz e agradecido por vocês estarem sempre aqui, divulgando também as atividades do Sérgio de Tarneto, compartilhando aí para a comunidade. Qual a duração do evento? A gente vai quitar até as 10 horas, devido ao jogo do Brasil, e foi o Sérgio de Anápolis, para ele assistir o caso, para ele torcer. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Obrigada também. Olha, tem o projeto aí, do Sérgio do Tarneto, Aprendendo com Jogos, e aqui nós vamos mostrar aqui um pouquinho deles, desenvolvendo as atividades aqui. Isso é muito interessante. são alunos aqui do Sérgio, primeiro ano elaborou, os alunos de 4 e 5 anos estão desenvolvendo aqui. Então está aí, está aqui, amarelinho aqui. Jogam e vão pontuando aí direitinho, com toda a atenção. Muito bom. Aqui tem um dominó, improvisado aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Está meio daqui, está vazio, mas o negócio aqui está animado. Deixa eu ver como está o pessoal aqui. do Sérgio do Tarneto. A senhora pergunta é PT. Eu estou falando que tem, não tem. Ela está querendo PT. Não estou vendo nada aqui, só uma mesa limpa aí. O que é isso aqui? Soletração. Soletração. Ah, sim. Como é que funciona aí? A gente escolhe uma palavra e a gente tem que soletrar, se acertar. Como é que é? Eles vão escolher um número de 1 a 26. Qual está aí? Ele vai soletrar. Ah, entendi. Muito bem. E aqui é duas pessoas. Três pessoas. Estudas. Advogada. Advogada. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, pode ser qualquer nome. A, D, B, O, G, A, D, A. Pronto. É o soletrando aí. É aprendizado aprendendo com jogos, é com números, e com contas, é com desenvolvimento. E aqui? O que está sendo desenvolvido aqui? Qual o jogo? Aqui é o jogo da fé. Jogo da velha? É. Um pergunte dos conhecimentos gerais. Tem 22 perguntas. São o quê? 22 perguntas. 22 perguntas. Aí vão perguntar. É o primeiro jogo da velha gerais. Ah, beleza. Parabéns, Rodrigo. Muito bom. Jogo da velha aqui. Então, gente, isso é interessante demais. São os alunos do primeiro ano ensinando aí os alunos aí do quarto e quinto. O pessoal da parada que foi esse mês que se inscreveu na parada de... O jogo de integração tem que ver. Da quadra, de sete... Bucaneto, Caldeira, projenta-se 24 horas. Como você? É só que se inscreveu. Tchau.